Gustavo Lima vai aos prantos após cobrar absurdos 1,2 milhões de reais em show e desaba. Contas pra pagar, Goiás Neus, notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Gustavo Lima se justifica sobre a acusação de receber valor de verba pública e cai no choro. Gustavo Lima está no óleo do furacão em meios polêmicas, sendo acusado de ter aceito dinheiro público para realizar suas apresentações no palco em pequenas cidades do Brasil. Em suas redes sociais, é a vez de uma lei para esclarecer a situação que está com seu nome envolvido. Gustavo Lima foi às lágrimas ao se defender. Eu nunca me beneficiei sobre dinheiro público. Eu não compartilho com dinheiro público, sou um cara que tenho meus impostos em dia, afirmou o sertanejo. O prefeito da cidade, Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, teria cancelado o show do artista após ele cobrar 1,2 milhão de reais pela apresentação. Sobre shows de prefeitura, acho que todos os artistas fazem ou já fizeram show de prefeitura. Isso, na minha forma de pensar, é sobrevalorizar a nossa arte, se justificou Gustavo Lima. Quanto ao alto valor de seu cachê, Gustavo Lima ainda pontua seu custo 1 milhão. Não é pela prefeitura que vai me pagar meio. Todos nós temos contas para pagar, seja em shows para prefeitura ou shows privados, destacou o cantor. Gustavo Lima ainda fez questão de diferenciar seu trabalho das atitudes ilícitas de desvio de verba pública no país. Eu sou um cara que faço pouquíssimos shows de prefeitura e ir quando a gente às vezes faz algum agente massacrado como se fosse. Um bandido, como se fosse um ladrão que estivesse roubando dinheiro público. E não é assim, gente. Eu sou um trabalhador normal, explicou o sertanejo. O Enede iniciou a polêmica, lembrando que toda essa conversa de desvio de verba pública começou a partir do cantor sertanejo Zeneto, que criticou no palco de seu show artistas que dependem da Lei Rouanetia, afirmando que ele não é igual aos outros artistas que dependem da verba pública para fazerem shows. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para fortalecer o canal. Vamos lá. As alfinetadas de Zeneto queriam atingir a princípio, a cantora Mita, mas isso acabou atingindo outros artistas. Zeneto disse que trabalhava para o povo e que o cachê de sua dupla com Cristiano não dependia da Lei Rouanetia, sem saber que os cachês pagos pelas prefeituras também caracterizam como verba pública, desencadeando na polêmica no mundo sertanejo.